Opa galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da MBP Conceito. Galerinha, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês a reposição de splice que chegou disponível aqui na nossa loja. Pode ver que são bastante cores, tá? E como sempre de costume, eu sempre gosto de trazer aqui dentro do YouTube porque é um vídeo mais comprido. Então é um vídeo pra quem gosta mesmo de entender o produto que está comprando. E o principal, não fazer a sua compra no escuro, tá? Tá? Galera, vale ressaltar que esse estoque aqui é super limitado, tá? Então, pra quem estiver assistindo o vídeo aí, recomendo que acesse lá no site ou veja lá no Instagram. Se certa cor vai estar disponível porque o nosso estoque tá acabando muito rápido, tá galera? Conforme eu sempre divulgo aí pra vocês, mas tem uma comunicação com vocês melhor no dia a dia, tá? Então sem mais enrolação, avisos estão dados. Espero que vocês tenham gostado aqui do fundo. Tá uma coisa mais simples do que o convencional, mas uma coisa que vai servir para o vídeo, tá? Família, quero mostrar pra vocês as variações que eu vou ter aqui desse modelo, tá? A primeira variação, galera, é essa armação carbon, tá? A armação carbon possui os detalhes da armação ser toda preta, tá? E essa daqui tá com as lentes slip de metal, tá? Olha só a perfeição dessa lente aqui, galera. Muito chique, acabamento que só a nossa loja tem porque aqui a gente confere os produtos dedo a dedo, tá? A splice possui dois parafusos que prendem a parte da lente, caso você queira fazer as trocas depois, tá? Possui um parafuso aqui nessa parte de cima, como vocês podem ver, um parafuso estrela, tá? E na parte de baixo, aqui da armação, possui mais um parafuso. Retirando esses dois, você consegue fazer a troca da sua lente de forma bem tranquila, tá? E são lentes brilho reta, então não é aquela lente que é molinha. Você vai apertar aqui e a lente vai afundar para dentro, tá? É lente brilho reta, então dá para ver que eu estou botando até pressão aqui, ó. E a lente nem afunda porque é uma lente de extrema qualidade e aquela clássica lente que é bem clarinha, tá? Galera, estou me aprofundando aqui nessa splice liquid metal, tá? Mas a mesma coisa que eu estou mostrando aqui para vocês nessa armação é a qualidade que tem todas as outras, tá? Caso você queira ver esse produto no sol, tá? A gente pode estar mandando a foto para você lá no Instagram ou até mesmo fazendo um vídeo individual falando o seu nome. Então, isso aí é o menor dos problemas, é só chamar a gente lá no WhatsApp que a gente está aqui para poder melhor te atender, tá? Primeira cor concluída, vamos para a próxima que também é uma carbon, tá? Só que essa daqui está nas lentes blue iridium. Galera, olha a perfeição do acabamento aqui da armação, tá? Lentes polarizadas, tá? Proteção VA e também proteção VB. Qualidade que é a mesma da splice carbon liquid metal como eu mostrei para vocês, tá? E extrema qualidade, galera. Isso aqui é MBP conceito que entrega isso aqui para vocês. Próxima, não menos importante, armação aqui black iridium. Galera, quero pedir desculpa para vocês se caso vocês estão vendo a lente transparente, tá? Estou gravando em ambiente de escritório, então é totalmente normal que aquela luz que está bem ali em cima e mais essa luz da janela, que é a claridade, ela tornar com que a lente fique transparente. Mas quando você for usar no dia a dia, quando bater aquele sol forte, pode ficar tranquilo que ninguém vai estar dando para ver seu olho porque a lente vai ficar espelhada. Caso você ainda mesmo assim tenha dúvidas, só solicitar a foto no WhatsApp que a gente mostra esse comparativo para vocês. Mas lente muito linda mesmo, tá? Black iridium, todas as proteções. Pelinho na lente normal, que sem querer pode entrar uma sujeirinha e acabar pegando na lente, mas é só passar o dedinho ou até mesmo a microfibra que já fica da hora demais. Essa aqui é uma armação super discreta, é uma das sprites que eu mais gosto, tá? Para ela ser toda preta, assim, bem discreta. Eu gosto mais de coisas discretas, mas também gosto dessas lentes diferenciadas que a gente trabalha aqui na loja. Na verdade, eu gosto de tudo, né? Galera, essa daqui é a Ice Tang, tá? A armação dela já é diferente. Eu mostrei três versões carbon para você, que são essas armações todas pretas. Essa daqui já possui o diferencial da central ser líquido. Então, você pode ver que ela é meio transparente aqui na parte do central, tá? Mas é uma armação em policarbonato também. Então, possui a mesma qualidade daquela carbon, tá? Lentes brilho reto, conforme eu mostrei. E essa lente Ice Tang aqui, galera. Olha só, mostrando bem pertinho para vocês. Para vocês não ficarem na dúvida em relação à lente. Muito top mesmo. E galera, não me canso de falar que aqui na MBP Conceito, a gente possui o melhor custo-benefício do Brasil, tá? Aqui você, além de não fazer sua compra no escuro, você consegue pagar o menor preço do Brasil, tudo com frete grátis, tudo bonitinho, lá no nosso site, que está aí na descrição e provavelmente está passando aí na tela. Então, não se preocupe, tá? Essa aqui já é também mais uma variação com as lentes Black Iridium aqui, tá? Só que está com a armação com a mesma central dessa azul aqui que eu mostrei para vocês, a central Liquid, tá? Só está mudando a cor da lente. Vale ressaltar também que a gente também faz a customização. Aqui, no caso, não tem nenhuma Liquid Metal com a armação Elipid. Mas no começo do vídeo, eu mostrei para vocês aqui a armação Liquid Metal na armação preta, tá? Mas caso você queira colocar essa lente nessa armação na hora da sua compra, é só você fazer o pedido para a gente que a gente vai lá e coloca para você do jeito que você preferir e do jeito que você mandar, beleza? Aqui a próxima, a gente já tem uma Tosh Red, tá? Que é esse vermelho aqui que é bem mais forte do que aquele rubi convencional que é mais puxado para o laranja. Aqui já tem aquele tom que é um vermelho mais puxado para o black. Dá para ver que é um vermelho mais escuro. Cara, muito top essa nova lente Tosh Red aqui.